É isso gente, a gente está de volta com o Esporte Record News no segundo bloco. Nosso assunto agora é triatlon, a Federação Capixaba de Triatlon está lançando o calendário de competições 2014. Para falar sobre esse assunto em primeira mão, a gente recebe o presidente da Federação, Márcio Moreira. Márcio, prazer ter você de novo aqui conosco. Boa tarde. Obrigado, prazer é todo meu. Olha só, primeiro eu queria esclarecer, porque agora o triatlon, parece que criou um monte de modalidade. Triatlon Cross, Aquatron, Terrestre, como é que fica esse monte de nome assim, pra quem não conhece muito o esporte? Bem, o tradicional do triatlon é a natação, ciclismo e corrida. Mais recentemente foi criado o Triatlon Cross, que é natação. O ciclismo é feito de mountain bike, normalmente é feito no meio do mato. E a corrida também é normalmente no meio do mato. Existe o Duatlon Terrestre, que a gente fala, que é a corrida, o ciclismo feito em asfalto e a corrida novamente. E tem o Duatlon Cross, que é a corrida, só que o ciclismo feito de mountain bike e a corrida também feito no mato. E tem o Aquatlon, que seria a corrida, a natação e a corrida novamente. Rapaz, até agora eu aprendi também, Flávio, porque tudo isso eu não conhecia não. Eu cansei só de ouvir ele falar esse monte de coisa aí. Mas Márcio, prazer em recebê-lo aqui. Você que era e é ainda um dos grandes nomes do triatlon Capixaba. Eu queria saber o seguinte, o Márcio Atleta deu lugar ao Márcio Cartola? Ou como é que tá isso aí? Ou o Márcio Cartola continua sendo atleta? Não, eu continuo sendo atleta. Eu só não vou mais competir o campeonato estadual, mesmo porque não tem como eu estar organizando o evento e estar competindo ao mesmo tempo. Se correr, chegar lá, dar a bandeirada, fazer a entrega da premiação. Não, não dá. Mas atleta, uma vez atleta, sempre atleta. Sempre atleta. Então, tá no sangue, vou continuar correndo triatlon o resto da vida. Mas dentro do Espírito Santo agora eu tô como o presidente da federação. Há quanto tempo, Márcio? Eu vou ficar os próximos dois anos. Há quanto tempo você está como presidente? Eu assumi a federação agora em novembro. Bem recente, bem recente. É, o Ricardo Viana, que era o antigo presidente, por motivos pessoais, precisou se ausentar da federação. Então, eu assumi a federação. Então, vou ficar esses dois anos, eu vou abrir a eleição novamente, né, pra ver se alguém quiser entrar. Então, no caso, são ciclos de quatro anos. Eu vou ficar dois anos pra terminar o ciclo do Ricardo e abrir novamente mais um ciclo de quatro anos. Agora, Márcio, eu tenho uma dúvida. Você falou sobre todas essas modalidades, vertentes do esporte. Como é que é a conversa entre as federações de triatlon, por exemplo, com a de ciclismo, com a de corrida, de atletismo? Há essa conversa entre vocês de natação? Porque o esporte envolve outros esportes que têm as suas federações próprias. Como é que fica isso? A relação das federações é muito boa. No caso, organizando o triatlon, o triatlon, ele é englobado em três esportes, no caso. Tem a natação, tem o ciclismo e tem a corrida. Como se caracteriza o triatlon? Justamente a união das três modalidades. Então, não tem a federação de natação, ela é responsável por organizar travessias, natação em piscina. Exclusivamente de natação. Então, o do ciclismo, exclusivo o ciclismo, no caso, que também tem a abordagem do mountain bike. E a corrida, né? Corrida de rua, o atletismo. No caso do triatlon, como engolam as três modalidades, o que caracteriza a categoria triatlon, a modalidade triatlon, é justamente a união dos três esportes, né? Num mesmo evento. E quem gerencia é a sua federação. E quem gerencia é a Federação Capixá de Triatlon desde 1995. Bacana. Então, vamos falar agora sobre o calendário de 2014, o que a federação pretende, de competições para esse ano. Quando é que começa? Exatamente. Já está tudo definido? Tem data para tudo? Já. Está tudo definido. É só avisando aos atletas que estão assistindo a reportagem. A partir de quinta-feira já vai estar disponível no site da federação o calendário que eu vou divulgar agora. Então, em primeira mão aqui. De primeira mão. Ninguém sabe ainda do calendário. Eu finalizei ontem, na verdade. O calendário ficou o seguinte. Claro que em todas as datas que eu vou divulgar aqui hoje, existe a possibilidade de alguma mudança, de chuva, de algum fator que possa influenciar. Mas o eixo norteador do calendário é esse que eu vou divulgar agora. Então, a primeira etapa de triatlon primeiro, tá? A primeira etapa seria de 16 de fevereiro, que será em Vila Velha. Agora já, no verão ainda. Desde fevereiro, exatamente, que é o triatlo do verão, o décimo sexto triatlo do verão. A segunda etapa vai ser em Guarapari, no dia 16 de março. Bacana. Um mês depois. Um mês após. Exatamente. Vai ter, aqui ainda, no campeonato, no Espírito Santo, nós vamos ter o campeonato brasileiro de cross triatlon. A FECATRI conseguiu a concessão da CBTRI para organizar o campeonato brasileiro. Nós estamos já trabalhando essa prova para ser realizado em Vila Velha. Super legal. Isso. A terceira etapa do campeonato capixaba vai ser em julho, no dia 6 de julho, que é o triatlo do corpo de bombeiros. Esse é tradicional, né, Márcio? Esse é um dos mais tradicionais. Os mais tradicionais. Exatamente. Fora o triatlo do exército, que é o vigésimo, se eu não me engano, quarto ou quinto. Que é tradicionalíssimo. Muito. É o triatlo mais tradicional do país inteiro, para você ter uma ideia. O triatlo do exército. É o triatlo do bombeiro também, por a regularidade de ter todos os anos. E acontece aonde esse do bombeiro? O do bombeiro vai ser em Vitória. Bacana. Vai ser em Vitória. Vai ter o triatlo open, em outubro, né? E fechando o campeonato, o triatlo da Marinha, dentro da IAMIS. O que a gente teve agora, recentemente. Exatamente. Esse. Esse é o calendário de triatlo. Fora isso, a Federação Capixá de Triatlo vai estar executando os 179 anos da Polícia Militar, que é um duátron terrestre. Então, vai ser corrida, ciclismo e corrida, que vai ser no mês de março. E vai ter a etapa de aquatlon, que é a corrida, natação e corrida, que vai ser feita no mês de novembro. Eu já estou cansado. Eu já estou cansado. O Marcelo já cansou. Fora isso, vai ter o campeonato Capixaba de Duatron Cross. As etapas do campeonato Capixaba Cross vão estar inseridas no circuito Survival Trial, que é feito pela Focus. Então, todas as etapas do Survival, que são quatro etapas, todos os atletas da FECAT que correrem o Survival vão estar pontuando para o campeonato Capixaba de Duatron Cross. Eu tenho mais duas perguntinhas para fechar esse bloco. A primeira delas é, Rio 2016 está às portas. Às portas. Aproveitando, eu vou emendar as duas perguntas. Perfeito. Temos nomes, categoria de base para quem sabe ter um Capixaba na Olimpíada? E a pergunta segunda é, temos trabalho de categoria de base aqui no Estado? Então, deixa eu emendar uma na do Pierre, já que você está perguntando, falando de nomes. Eu lembro que há um tempo atrás, a gente tinha no triatlo Capixaba. No masculino, já podia pegar o troféu, a medalha e dar para o Márcio, que ele ganhava pedras. Márcio Moreira. No feminino, Cíntia Gama. Aí depois a Cíntia perdeu a hegemonia para uma moça chamada Marilélia Rocha. Depois de Márcio Moreira, Marilélia Rocha e Cíntia Gama, eu não vi surgir ninguém com a regularidade de vitórias que vocês tiveram. E aí o Pierre perguntou se tem nomes surgindo, eu emendo na dele. Hoje, nomes para a Olimpíada. Tem nomes assim que podem retratar o que vocês fizeram há 10 anos atrás? Uma nova geração. Uma nova geração com vitórias seguidas. Isso. No caso do masculino, realmente a gente não tem um atleta que vai representar a gente na Olimpíada. Nós não temos um atleta de elite hoje dentro do Estado. Há algum tempo não é feito esse trabalho de base, pegando um atleta desde a categoria iniciante lá e trabalhando ele, não é feito isso. No feminino, nós temos uma atleta que inclusive esteve presente na última Olimpíada, que é a Pâmela Oliveira. Inclusive, ela ganhou agora o prêmio do Espírito Santo como a melhor atleta do Espírito Santo. Então, ela com certeza vai estar na Olimpíada do Brasil. Então, ela não compete o calendário estadual. Por que ela não compete? dentro do Estado e não mora no país. Ela não mora. Ela mora em Portugal. O centro de treinamento dela é em Portugal. Se vê, hein, cara? Então, ela não mora aqui. Mas as Olimpíadas, ela compete pelo Brasil. Ela compete pelo Brasil. Ela é registrada, ela é filiada à Federação Capixá de Triado. Porém, ela não ganha o estadual. Ela não compete o estadual por competir no circuito mundial, que é o que vale pontos para se classificar para a Olimpíada. Marcio, olha, brigadíssimo pela sua presença. Sucesso para você na Federação. As portas do programa estão sempre abertas para você. Ok, eu agradeço. A Federação, né, hoje eu estou como presidente. Eu não sou o presidente, eu estou como presidente, né? Então, eu vim para contribuir um pouco aí com todo mundo. Marcelo Oliveira, meu parceiro, me permita derrubar o seu vídeo nesse bloco, porque a gente alugou um pouquinho. Qual é o som para nós nesse finalzinho, beleza? Entre o vídeo e a música. Vamos ficar com a música, né? Eu sou muito mais a música. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já com muito mais esporte. Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. Mina maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro. Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. Tô namorando aquela mina. Obrigado.